Como é que é casamento em japonês? Alguém sabe? É igual a gente, vai na igreja, padre, igualzinho. Estagiário tá falando que é igualzinho a gente, vai na igreja, tem o padre, muito bom estagiário. RBC em Tóquio, 3, 2, 1, valendo! Salve, salve galera, beleza? Tá ficando repetitivo, mas é muito bom falar que o Brasil ganhou mais medalhas de ouro lá em Tóquio. Agora já são 19 medalhas douradas e o Brasil segue firme entre os 10 melhores na Paralimpíada de Tóquio. A última conquista, pelo menos até a gente fechar esse texto, foi do Gabriel Araújo, da natação. Foi a segunda medalha de ouro dele nessa Paralimpíada. Aliás, a natação e o atletismo são os grandes responsáveis pela grande campanha que o Brasil vem fazendo lá em Tóquio, hein? Cada um já rendeu 8 medalhas de ouro para o Brasil e tomara que continue assim. E para não dizer que eu não falei de flores, tivemos um dia, digamos, romântico lá em Tóquio. A começar pela Lorena Spoladori. A corredora usou uma venda feita com um pedaço do vestido de casamento dela. Olha aí que romântico. E não é só isso, viu? O guia dela, o Renato Oliveira, é o padrinho de casamento da Lorena. Só faltou o padre e o marido estarem lá na linha de chegada, né? Aí dava até para fazer uma renovação de votos. A Lorena chegou em segundo lugar e se classificou para a final dos 200 metros da classe T11. Tá aí uma noiva que provavelmente não se atrasou para a cerimônia de casamento, né? Como é que é casamento em japonês, hein? Outro atleta que lembrou da família lá em Tóquio foi o Matheus Evangelista, que levou a roupinha do filho lá para o pódio. O papai Matheus levou o bronze no salto em distância. E para você acompanhar esses momentos românticos, é só ligar na TV Brasil, que está transmitindo os jogos todos ao vivo. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Siga a hashtag EBC em Tóquio e dá um pulo lá no nosso site. O endereço é agenciabrasil.ebc.com.br. Beleza, galera? Valeu e até a próxima!